Música É um beijo, é um beijo que eu vou lhe dar É um beijo, é um beijo que eu vou lhe dar Olha o beijo que eu vou lhe dar Tudo bem do ar Escolhe e tocando até o sol manhar É um beijo, é um beijo que eu vou lhe dar É um beijo, é um beijo que eu vou lhe dar Olho, vem, vem cantando Olho, vem, vem cantando Meu amor, vem cá Olho, vem, vem cantando Meu amor, vem cá Vem cá, meu bem, vem, meu bem querer E pra nós dois, vem, vem cantar É um beijo, é um beijo que eu vou lhe dar É um beijo, é um beijo que eu vou lhe dar Olho, vem, vem cantando Tudo bem do ar Escolhe e tocando até o sol manhar É um beijo, é um beijo que eu vou lhe dar É um beijo, é um beijo que eu vou lhe dar